Pedreiro, engenheiro, eu sei que vocês têm um serviço de qualidade garantida. Observe pessoal, que quando você faz um serviço sem chapiscar, tijolo cerâmico, ele com o tempo vai fazer isso aqui. Tá vendo aí? Quando você coloca o embolso aqui, sem colocar um chapisco, com certeza a sua parede, nessa parte aqui, até mais ou menos 50 centímetros, ela vai trazer essa capitalidade ascendente, que é justamente essa água que vem molhando de baixo para cima. Então acontece em todas as casas, quando você não faz um serviço, colocando um produto no baldrame, aí você vê esse problema. Então isso aí, esse problema pessoal, tem dos tempos antigos, que vem tentando trazer uma solução para esse problema, que é a capitalidade ascendente que vem de baixo. Então, nós vemos que o barro está aqui, tá vendo? Esse barro aqui leva água, né? E essa capitalidade vai subir, essa infiltração até mais ou menos 50 centímetros, como está aqui, tá vendo? Ó, vê que em cima é normal. Então, aí esse problema sempre dá, quando você faz um serviço sem chapiscar, o reboco a ver fica soltando. Aí você coloca a pintura, gasta com pintura, com massa corrida, com pedreiro para rebocar, para embossar a parede, e depois dá esse problema aqui, entendeu? Então, o que é que você vai fazer? Você nunca faça um serviço rebocando tijolo cerâmico sem chapiscar. Isso aí, estou falando para você, não adianta economizar, porque na frente isso aqui, ó, vai dar problema. Então, se você economiza agora, lá na frente você vai gastar muito mais, porque você vai ter que cortar todinho, aqui, ó, vai ter que cortar todinho, vai ter que contratar um pedreiro, a diária do pedreiro, você sabe que, dependendo do lugar, é 100, 200, 150, 250, 300 reais. Então, aí vai ter, você vai pagar o produto novamente, você vai rebocar tudo de novo, vai colocar massa corrida tudo de novo, porque você não fez um serviço correto logo no início. Então, a gente usa, pessoal, o chapisquinho da Dry Leves, o chapisquinho, esse chapisquinho evita fissura e rachadura no seu reboco. Então, quando você faz um serviço com o chapisquinho, você vai ter garantia no seu serviço. Então, pedreiro, mestre de obra, incentive o seu patrão a comprar um produto de qualidade. Então, o chapisquinho da Dry Leves é um produto excelente, impermeável, a água também. Então, e é flexível. Então, é um aditivo promotor de aderência e flexibilidade. Ele fica flexível na parede. Se a parede, se tiver, nós sabemos que a terra tem movimento, a terra gira. Então, nesse movimento, o chapisquinho evita aquela fissura que dá no reboco, aquelas trincas que dá no reboco. Então, vale a pena você adquirir esse material, produto da Dry Leves. Então, vocês que querem comprar pelo site, você entra aqui no site www.escutoveio.com. Aí, se você for lá na loja, no Escuto Velho, no site, você vai digitar lá Cicero 05. Aí, você bota no carrinho, você digita Cicero 05. Vai ter uma promoção de 5% de desconto em todo produto da Dry Leves. Então, é uma promoção para vocês que são inscritos no meu canal, que seguem no Instagram e no Facebook. Então, acompanha aí e veja que realmente esse produto, ele é de alta qualidade. Só faço vídeo com produto top. Então, todo produto da Dry Leves, eu recomendo para vocês. Beleza? Então, está aqui o problema de caporalidade ascendente. O tijolo já foi? Se eu mostrar aqui, até essa parte daqui, 50 centímetros mais ou menos. E aqui, você vê que está sequinho. Nós estamos em uma região marítima, mais ou menos daqui para a praia. Para cá, tem mais ou menos 150 metros, 200 metros de distância da praia. Então, aqui nós trabalhamos com marizia. Então, a marizia aqui é castigante. Então, a gente usa o produto para não ter esse problema, para dar garantia no trabalho. Beleza? Então, veja agora um trabalho que eu fiz com chapisquinho. Você vai ver a diferença. Beleza? Vamos aqui. Bota aí. Pronto, pessoal. Então, está aqui. Chapisquinho Flex da Dry Leves. Ó. Entendeu? Então, o tijolo está protegido. Olha aí. Então, o tijolo cerâmico usa chapisco. Se você usar o aditivo chapisquinho, você vai ter uma flexibilidade no seu chapisco. Então, vai evitar do seu reboco, rachar e abrir fissuras. Beleza? Então, está aqui. Toda chapistada. Já reboquei ali dentro. Poxa aqui, Leandro. Fala, pessoal. Vamos fazer aqui um chapisquinho, como eu falei. O trabalho que nós estamos fazendo ali é um muro e vamos chapiscar para rebocar. Já que o muro vai ficar sem cobertura, vai expor de sol e chuva. Então, a gente resolveu usar o chapisquinho Flex da Dry Leves. Para um motor de aderência, para agamassas e chapisco. Então, com certeza, esse produto vai evitar fissuras e rachadura no reboco. Então, com certeza vai dar mais vida ao reboco. E a gente vai usar ele aqui e vai preparar a massa. Vou mostrar para vocês aí como vai preparar para vocês usar o chapisquinho Flex da Dry Leves. Beleza? Então, acompanha a gente aí. E a gente vai mostrar para vocês no passo a passo como aplica esse produto no cimento com areia. Beleza? Vamos lá. 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 Veio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.